Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao primeiro Showcase do canal. No vídeo de hoje, como foi prometido, vou demonstrar para vocês se Yoimiya realmente é boa. E eu vou provar isso. E como que eu vou fazer isso? Eu vou para o desafio mais difícil de Genshin Impact, que seria a Sala 12 do Abismo. Então é isso, galera. Vamos para o vídeo. Então bora lá. E aí 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 Nice Essa foi muito boa É, parece que hoje não vai vir bônus bom de jeito nenhum, mano. Agora é só aguentar na sofrência, né? E aí E aí E aí Oh meu deus, odeio esse mago do abismo. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.